Bom, essa canção que a gente vai fazer agora me lembra um pouco, traz assim, uma saudade de algo que a gente ainda não viveu, que é esse momento que a gente está junto aqui é apenas um flash da eternidade que a gente vai ter com Deus, né? E essa música, ela é baseada num trecho de Apocalipse que fala que a gente vai receber uma vedrinha branca e cada um vai ter um novo nome e só quem vai saber é você e Deus. É um segredo que você vai ter com Ele. Pedra que a água trabalhou, seixos em mãos de crianças, pedra pra se defender, pedra pra brincar. Pedra que sofre a ação do mestre, preciosa joia pedra, jaspia gata safira esmeralda. Pedra branca, vou receber, há algo escrito nela. Meu novo nome, um segredo entre eu e o meu Deus. Pedra que a água trabalhou, seixos em mãos de crianças, pedra pra brincar. Pedra que a água trabalhou, seixos em mãos de crianças, pedra pra se defender, pedra pra brincar. Pedra que sofre a ação do mestre, preciosa joia pedra, jaspia gata safira. Pedra que sofre a ação do mestre, pedra pra brincar. Pedra que sofre o mestre, pedra pra brincar. Pedra que sofre a ação do mestre, pedra pra brincar. Pedra branca, vou receber, há algo escrito nela. Pedra branca, vou receber, há algo escrito nela. Digória nela, meu novo nome, um segredo entre eu e o meu Deus. Pedra branca, vou receber Há algo escrito nela Meu novo nome, um segredo Entre eu e o meu Deus Para não deparar Para erudar Para erudar Obrigada, gente. Deus abençoe.